A noite vai E eu aqui sentado esperando A noite vai Já é quase madrugada E eu aqui esperando uma solução Cadê os missionários que integram Na obra do Senhor Vem correndo me ajudar Estou quase naufragando Me ajude por favor Missionário Não deixe as almas perecer Faça por elas o que Deus fez pra você Foi pra isso que Ele te chamou Missionário Trabalhe nessa era do Senhor Enquanto muitos estão plantando espinhos Você semeia a semente do amor A noite vai E eu aqui sentado esperando A noite vai Já é quase madrugada E eu aqui esperando uma solução Cadê os missionários que integram Na obra do Senhor Na obra do Senhor Vem correndo me ajudar Estou quase naufragando Me ajude por favor Me ajude por favor Você semeia a semente do amor Enquanto muitos estão plantando espinhos Você semeia a semente do amor Enquanto muitos estão plantando espinhos Você semeia a semente do amor 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 Você semeia a semente do amor